Meus amigos, saudações rubro-negras, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em seu canal Luiz Antônio Rubro Negro, o canal do negrão, você que está chegando nesse vídeo, caiu de paraquedas Não inscrito nesse canal, botão vermelho aqui de baixo, você se inscreve no canal e ajuda o canal a crescer A meta é 10 mil inscritos, conto com sua ajuda e colaboração Rapaziada, no vídeo de hoje estou cheio de informação do Flamengo, bastante notícia Vou falar sobre a situação do novo treinador do Flamengo, quem será o novo treinador Lá em Portugal já dá quase certa a vinda do Carlos Carvalhal Vou falar sobre a situação de contratação, é, Flamengo pode retornar ao mercado de contratação Quero falar também sobre a situação do Gerson e Bruno Henrique, novidade na área Essas são as últimas atualizações do Mengão aqui no canal Luiz Antônio Rubro Negro, o canal do negrão Chega fortalecendo no like e vamos às notícias Rapaziada, quero começar com a situação do Gerson e Bruno Henrique Porque tivemos aí a publicação do Benfica comunicando nesta quinta-feira Desmentindo as notícias de que o clube português estaria interessado na contratação dos jogadores do Flamengo, Gerson e Bruno Henrique Só que agora saiu uma informação do lance dizendo que o Benfica ofereceu 40 milhões de euros ao Flamengo por Gerson e Bruno Henrique O que? O clube português através de negociações direta entre o presidente Luiz Felipe Vieira e Marco Braz Que está em Portugal, Bruno Espindel também já está indo para lá E aí, segundo a informação, estaria havendo a negociação Aí que não dá para entender, pois você tem de um lado o Benfica publicando a informação que não estaria interessado E o lance agora vem com essa informação aí, falando que o Benfica estaria aí negociando aí Ofereceu 40 milhões de euros em Gerson e Bruno Henrique Seria um pedido aí do míster para o Benfica para tentar a contratação desses jogadores Coloca nos comentários que 40 milhões de euros, pelo amor de Deus Só a multa do Bruno Henrique é 35, a do Gerson está na casa dos 70 É aquela famosa proposta indecente Como eu já falei, não tem que sair, o Flamengo tem que segurar todos os jogadores E essa informação aí não tem nem como dar e ir para frente Seria uma proposta aí para o Marco Braz dar risada 40 milhões de euros no Gerson e Bruno Henrique está de sacanagem Vamos aguardar todo esse imbróglio Vamos aguardar todo esse imbróglio Porque já vimos também o Flamengo falar que tinha desistido do Bruno Henrique E depois contratar Eu prefiro aguardar e aguardar tranquilamente Muito gelo no sangue, minha rapaziada Mas coloca nos comentários aí que eu quero saber a tua opinião sobre toda essa situação Beleza? Tamo junto? Vamos seguir bastante informação aí sobre contratação, rapaz Lateral direito pode aparecer no Flamengo, hein? Fabrício Búcho, lembra? É, rapaziada, por que pode? Fala assim, pô Luiz, mas o Flamengo falou que não ia contratar ninguém Só que tem um porém De acordo com o Globo Esporte O Flamengo encerrou corte salarial de 25% dos seus jogadores Os atletas do elenco profissional já receberão o valor integral a partir da folha salarial de junho Que está prevista para ser paga no dia 5 de agosto Ou seja, o Marco Braz tinha falado Que ele não iria contratar Pois tinha um acordo com seus jogadores De redução de 25% salarial Esse acordo acabou Ou seja, o Flamengo está novamente no mercado Lembrando que nós estamos necessitando de um lateral direito Temos que aguardar O Matheusinho não foi utilizado Mas é outro treinador Quem sabe o novo treinador do Flamengo Possa dar É... Tempo E utilizar o Matheusinho para jogar Você contrataria algum jogador Ou você daria a oportunidade ao Matheusinho Luiz, eu iria no Guga Luizão, eu iria no Busto Luizão, a vez é do garoto Coloca o Matheusinho que eu confio Bota nos comentários aí Deixa a tua opinião aí Que eu quero saber O que você acha sobre isso Vai ser muito importante saber a opinião da nação Aqui você tem vez, beleza? Rapaziada, falando em treinador Falando em treinador A novela está rolando A novela está rolando Já já tem novidade aí para acontecer Estamos aí aguardando Quem será o novo treinador Luizão? Será que será o Carlos Carvalhais? Será que o Jardim ainda pode aparecer? A situação é a seguinte Com a ida do Bruno Spindle para a Europa Vai ficar aquela dobradinha Marco Braz e Bruno Spindle Que a gente já conhece A última vez que foram na negociação do Balotelli Voltaram com a mala vazia Só que dessa vez Eles estão Utilizando totalmente contrário Do que aconteceu com o Balotelli O famoso caso Balotelli A situação agora é voltar de Portugal Com um novo treinador Hoje já começou a surgir aí Nome de como Rogério Senna Luizão Treinador brasileiro Pode pintar no Flamengo? Foi uma pergunta que a galera me fez aí também A ideia do Flamengo Em contratar um treinador brasileiro Segundo o Globo Nunca esteve na avaliação O Landim também já tinha falado sobre isso Que a ideia do Flamengo É buscar um treinador europeu Mas não podemos fechar as portas Só que segundo a diretoria Caso não consiga Exitou A informação do Globo Na Europa Com os treinadores que estão sendo divulgados E falados A ideia é Ir para cima Do Miguel Ângel Ramírez Treinador do Independente Del Valle Que na opinião aí Da galera que eu venho escutando Seria aí o ideal Deixa nos comentários Que eu quero saber a tua opinião Só que tem um porém Informação de agora TV de Portugal já trata Certo Carlos Carvalhais Carvalhau, desculpa No Flamengo Eles já dão como certo Inclusive ele já coloca até um substituto Que seria o Thiago Mendes O substituto do Carvalhau No Rio Ave Lembrando também Que o Carvalhau Segundo Ele tem jogo No sábado E as informações iniciais É que o Flamengo Estaria aí Bruno Espinho De Marco Braz Marcando Uma conversa Olho no olho Aquele famoso Aquele cafezinho Do Marco Braz Tá ligado? Você já conhece? Então marcando aí Segundo as informações Que seria aí Para conversar com ele No domingo Não está descartado Também Uma ida A Espanha Para conversar Com o Dominique Torrente Dominique Torrente O auxiliado guardiola Seria também Outro que estaria Na negociação Vários nomes Estão sendo especulados Marco Braz E Bruno Espinho Do mais importante Estão na Europa E irão voltar Com a bagagem Com o seu treinador O treinador Da nação Nação Vamos continuar aí Aguardar Tranquilamente E vamos esperar Para saber Quem será O novo treinador Notícias importantes também Sobre Pires da Mota É rapaziada Segunda informação aí Que foi publicada Pelo Vene Casagrande O Flamengo Vai aproveitar Marco Braz E Bruno Espinho Lá na Europa Para negociar Com o Braga A situação Do Pires da Mota O clube português Já sinalizou aí O interesse Em contratar O volante paraguai E essa Ida De Marco Braz E Bruno Espinho Lá Pode acelerar Esse processo De negociação Bem lembrar A Pires da Mota E Flamengo Negociando Para poder tirar Aí também Aquele prejuízo Que teve Do jogador Que não deu Nem um retorno técnico Quem sabe Conseguiríamos tirar Um retorno financeiro Beleza Rapaziada A atualização Do Megão Está aí Botão vermelho Aqui debaixo Dá moral Para o Negrão Que tem novidade Batendo 10 mil Inscrito Aqui no canal Do Negrão Tem sorteio Do Manto Sagrado E lembrando O sorteio Vai rolar Então Fortalece o canal Você que está querendo Um novo Manto Sagrado Luizão Preciso do novo Manto Ajuda o canal A crescer Batendo 10 mil Tem novidade Para a nação Tamo junto Não esqueça De deixar o seu like Pois seu like Apoia demais O crescimento Do nosso trabalho Saudação Eu sou o Rambinengo Minha rapaziada Obrigado de nada Valeu Rapaziada Tamo junto Eu sou o Rambinengo Eu sou o Rambinengo Eu sou o Rambinengo Eu sou o Rambinengo